Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons Fez a noite escura, desenhou a clara lua Misturado o que era bom O maior pintor do mundo, está pintando a minha história E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo, está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito o Deus Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons Fez a noite escura, desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo, está pintando a minha história E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo, está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito o Deus